Nós temos hoje o privilégio de falar depois do Presidente da República, portanto, para deixar a todos este desafio imenso de poder comentar o comentário do Presidente da República, coisa que estou seguro em alguns dos casos, ou pelo menos da Sra. Profesora, será mais difícil por razões institucionais, mas que ainda chaves, sobretudo, uma provocação inicial é uma provocação, enfim, para lançar debate, mas também uma provocação a Jair Baricastro, como organizador e motivador neste debate que se anuncia, que se está a fazer e que se está a fazer muito bem. Serve-se para lançar uma discussão e deixar-vos, a partir daqui, por ordem, se calhar nesta mesma ordem que estamos, lançar a discussão como quiserem. A provocação é assim, uma pergunta, se uma reforma do sistema eleitoral é para vocês não temos condição suficiente, ou prioritária, para devolver a confiança dos cidadãos no sistema político? Em primeiro lugar, uma declaração de interesses. Eu sou de um mundo, muito, muito, muito critico do sistema eleitoral de todos os tempos, desde sempre. Eu fui constituído, fui revisionista, só de ser duas coisas à distância, de todas as vezes que se discutiu qualquer questão relacionada ao sistema eleitoral. Eu pedi que o que eu estava não me predido, eu pedi que o que eu estava no meu partido ou no meu esporte também, o sistema de fotografia de longe, sem qualquer espécie, quase, uma comparação ao sistema militar, a duas doses. O sistema militar a francesa, de duas doses. Sem combinações, sem o que quer dizer que e ainda sem misturas, sem, simples, diretamente, nem deitar, nem de dois votos. Todavia, por exemplo, a menor dificuldade que terá a criação desse sistema em Floral, eu apoio, se a gente gosta, feita pela Universidade de Castro, o João Duque, o JTU, apoio com quem era o dentista. Vou? Não gosto, mas vou. Não gosto, mas tenho sentido. O sistema proposto é uma melhoria, é um avanço, reforma alguns dos aspectos mais utilizados do sistema atual, dá-lo, recebido, há pouco, há um minuto, o Henrique Neto dizia, é uma frustra, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe ao sistema. Propõe-se fazer isto responsávelmente, sem ruptura, e, por exemplo, toda a propositura desta reforma por este grupo serve, se eu tenho aqui, merece o meu apoio com aquela resignação do que o senhor é educado. O segundo, o senhor é educado. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? o professor Albuquerque, só pelo que você vai ficar a mensagem, mas que o professor Albuquerque, você vai fazer um novo? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. De segundo lugar, eu gostava de ser uma retenção, então, onde não foi discutida por isso na minha, e que era o meu, que o ponto de vista do Ileitório, nós precisamos sempre do ponto de vista dos sistemas, dos Ileitários, dos coletivos, mas no ponto de vista do Ileitório Há alguma importância também a considerar. E uma delas são dois pontos. Duas delas são diretas que eu considero inconstitucionais, e não estou influenciado por essa questão da casa. Mas existe ainda uma inconstitucionalidade no facto do direito de eleger, não incidir pelo direito de ser eleito. Isto é, em Portugal, 7 ou 8 milhões de eleitores, de cidadãos que têm o direito de ser eleger, sem condições, sem condicionalistas. E existem apenas 100 ou 200 mil portugueses, membros dos partidos, que têm o direito de serem eleitos. Evidentemente, os outros também poderão ser, eventualmente, se aceitarem ir para um partido, se aceitarem serem dependentes dentro do partido, se aceitarem estar dentro de uma lista, se aceitarem as regras da lista de regras do partido, isto, a meu ver, é uma diminuição inconstitucional de um direito constitucional. Em segundo lugar, há alguns números do sistema partidário que resulta deste sistema eleitoral, ou que influencia este sistema eleitoral, há outros elementos inconstitucionais. O facto de que as candidaturas são apresentadas por partidos políticos, isto não é irreceitável como uma democracia, como uma nota. Mas, finalmente, a disciplina partidária, que os deputados e leitos são sujeitos, é mover um dispositivo inconstitucional, por exemplo. É muito interessante ver que os deputados exerçam livremente os deputados, livremente os deputados, para que o governo é inconstitucional, com a definição da disciplina e do voto, que todos os deputados conseguem sempre criar, há pedidos que dizem que é excepcionalmente poderá-lhe liberdade de voto, e que é uma causa de resíduos. Vou ressaltar lá os pontos que quero ter, ou seja, quero adotar daqui a pouco. Frisar que o convicencial para mim, um sistema eleitoral, é a identidade, a identidade do eleito, do candidato, do eleito, e, eventualmente, também no partido, com certeza, mas, à cabeça, a identidade do candidato. Pelo que ouvimos esta manhã, a minha conclusão é ainda mais sombática, vai residir nada, porque eu busquei convincidos esta manhã, depois de ouvir os cinco aqueles presentes, que não há que falar. Então, um passinho não serve ser que o fio, de tal maneira, que não haja maioria com outros. E qualquer partido que me mostre uma abertura para um bom aspecto, que diz respeito à sua vida, arranja de maneira de tal, e não é que este texto não andará sequer, não é que ele disse que o mais se lhe é um bom projeto. E tenho que ver, e tenho que ver que a nossa instituição política, a nossa constituição, o nosso sistema partidário e eleitoral, nasceram num nível defensivo. Por ser a constituição, era preciso defender a democracia, defender o senhor Nazarilho, o senhor Unido, que eu lembro de citar as conferências ao senhor Unido, dos militares, dos militares de esquerda, dos militares de direita, havia inúmeros de terceiro mundismo, inúmeros indígenas, inúmeras ameaças que cercavam a segurança. E a Constituição foi feita, e eu devo dizer que não gosto da nossa Constituição, pode-se dizer assim, sacrilegio, mas durante três ou três anos a nossa Constituição foi de uma obra, nesse aspecto, para conseguir contentar, defender, proteger o início da democracia que fizesse, o sistema eleitoral, o Estado 1, é totalmente defensivo dos partidos, do que foi com os partidos, da colocação dos partidos no sistema político, do sistema nacional, do sistema social, e vimos esta manhã como foi claramente evidente que os partidos, mesmos que aceitam algumas mudanças, algumas, como disseram, fazem também na defensiva. Pareceu-me, isto é sempre ousado e aprendido, enfrentar outros, minhada, em São Vicente da República. Gostei de ouvir uma história que ele fez, ele colocou este debate numa perspectiva de 15 anos, que foi muito bem, e foi muito bem, eu compreendi que ela era favorável a uma reforma de sistema eleitoral para aqueles autorizados, todas as frases ditas, não devidas, frases ditas, sugeridas, etc., nas possibilidades do professor José Barraçoso, creio que o PSF seria encarhardível a reforma de sistema eleitoral com algum sabor. Finalmente, esta linha é favorável, várias vezes, dos independentes. Os independentes são favoráveis, evidentemente, para a candidatura dos independentes. Sou ferozmente defensor disso. Crê aquilo a reforma dos cérebros de Castro e do João Duque não admitem explicitamente, porque não é constitucional, é um trabalhador. Mas, portanto, só dizer duas coisas. Os independentes são assalhados, que tenham a vigilar os partidos, que tenham a incomodar os partidos. Eu sou defensa da senhora de governamento. Primeiro, o primeiro passo, é um direito. Porque qualquer cidadão nos apresentar, na verdade, tudo, sempre tem o direito de dirigir, e acabar tendo a ver com ser eleito. Para mim parece uma mediência, claro. É-se um lugar... O que eu mais desejo não é nenhum parlamento feito com 70% dos independentes, que será uma nova lei permanente, um caos controversa, com total ausência de racionalidade e, mais algum, ao contrário. Eu exijo... Eu quero que os deputados independentes sejam controlo de qualidade dos partidos. Isto é, os partidos passarão com ameaça intensa em 10 ou 20 anos. E nada acontece com isso. Em 10 ou 20 anos, os partidos começarão a ter cuidado com quem escolhe, as suas políticas, as suas escolhas, os candidatos que escolhem, eventualmente irão seduzir, buscar os independentes, os que estão fora, os competentes numa área ou outra, os profissionais, os bons cidadãos, e, agora, há uma espécie de conto de filtro, os empreendedores serão aportados no filtro das escolhas praticadas nas instituições naturais. É isso lá. É isso.